Fala, Nação Virrubra! Hoje a gente está aqui no CT Wilson Campos para uma pauta especial. É uma entrevista com o artilheiro do Campeonato Pernambucano 2021, autor do gol do título do Náutico, aqui ao meu lado, Chiesa. Mas hoje a pauta vai ser diferente. A pauta vai ser produzida por vocês. A gente convidou a torcida do Náutico para fazer perguntas para o Chiesa. Pode perguntar coisa séria, pode perguntar resenha. Chiesa está preparado para responder tudo, não está, Canoca? Preparadíssimo. Preparadíssimo. Chiesa, antes das perguntas, fala aí como é que está o teu astral, cara. A ficha já caiu de tudo que aconteceu aí do título pernambucano? Paz, acho que vem caindo aos poucos, né? A gente tira um peso, né? A gente tira um peso porque eu tinha essa vontade imensa de ser campeão pelo Náutico e a cobrança era muito grande. Eu não poderia passar. Eu acho que por aqui não ganhar um título, então estou muito feliz, estou muito radiante, gratificante com tudo. E a gente com certeza agora gravou o novo tsunami na história por toda a vida e lá na frente a gente vai lembrar do que a gente fez aqui e espero que a gente possa continuar fazendo mais, né? Eu quero mais, quero, se Deus quiser ganhar mais títulos, esse é só o primeiro. E a gente está, como você falou, estou muito feliz, estou muito radiante com tudo que eu venho vivendo aqui. Sem perder tempo, Kiesa, vamos para as perguntas dos torcedores, que é claro, esse assunto, né? O título do campeonato pernambucano dominou praticamente as perguntas aqui. Muitas pessoas fizeram perguntas a esse respeito. A primeira pergunta aqui que eu vou te fazer é do Lucas Coelho. Essa é uma pergunta interessante aqui do Lucas porque a passagem do Kiesa não é de agora, né? A passagem do Kiesa pelo Náutico vem desde 2011. E aí o Lucas Coelho pergunta, Kiesa, qual o momento mais marcante na sua história no Náutico? É o acesso de 2011, que você foi muito importante, foi o artilheiro do Náutico naquela Série B. A permanência em 2012, com uma grande campanha também na Série A, que também você foi muito importante. E esse título agora, conquistado? É uma soma, né? De todos que você falou. De 2011 para cá, eu só tive coisas boas nesse clube. Emoções fortíssimas, muita alegria, muita felicidade. E a gente conquistou muitas coisas. Só faltava, acho que, o título, né? Não que eu quero parar por aqui, quero mais, mas... Eu acho que a gente coroa a nossa participação no clube com o título, é muito importante. Eu acho que o momento mais importante, assim, da minha carreira aqui dentro do clube, com certeza, é com esse título. Então, a gente fica olhando para trás. Quando a gente chegou aqui em 2011, totalmente desacreditado, sem ninguém conhecer a gente. E hoje a gente se tornou o que é dentro do clube. É muito importante, com muito trabalho, respeitando todo mundo. E sendo feliz, né? Eu amo todo mundo aqui do clube. Todo mundo, eu acho que gosta e me ama também. Então, isso é um casamento que deu muito certo, né? E espero encerrar minha carreira por aqui, ficar por aqui e poder trabalhar no clube. É isso que eu quero, porque eu quero ajudar o Náutico da melhor forma possível, no que eu puder. Algumas pessoas até aqui perguntaram sobre isso, né? De aposentadoria, se você pensa em encerrar a sua carreira no Náutico. Eu não selecionei aqui dessas perguntas desses torcedores, mas já que você falou, você tem um planejamento na tua carreira para jogar mais quanto tempo, encerrar aqui? Cara, eu não tenho ainda quanto tempo que eu posso jogar. Eu me sinto muito bem, estou muito bem, muito feliz. Não vou até onde me ocupa aguentar, mas a gente espera, né? Quando a gente tomar essa decisão de poder estar num lugar onde a gente é feliz, que a gente foi feliz e que eu amo, né? Que é aqui. Então, lá na frente, a gente pensa nessa possibilidade. Maravilha, Kiesa. Vamos aqui para o Eduardo agora. Ele pergunta agora sobre a Série B. Qual a meta do K9 para essa Série B? Acredita na artilharia e no título? No título a gente sempre tem que acreditar, né? Acho que a gente tem uma equipe qualificada, uma equipe boa, muito forte. Então a gente tem que pensar no título e ainda mais tentar fazer o acesso que a gente espera. E sobre gols, o Romy já me deu uma meta e eu tenho que cumprir, né? Ele falou 15, foi? Ele me pediu 15 gols, então eu tenho que tentar fazer essa meta que ele me pediu, que ele já me botou como obrigação. A gente sabe como é que ele é, mas a gente trabalhando, jogo a jogo, tentando fazer os gols, que se Deus quiser a gente vai chegar nessa meta. Você falou do Hélio e é justamente a pergunta aqui do Ítalo Monteiro. Pergunta ao Kiesa sobre a relação dele com o Hélio dos Anjos. Cara, acho que a nossa relação é de, como eu falei antes, pai e filho, um avô, que a gente tem um irmão, um amigo que a gente se tornou. A gente vai levar essa amizade para fora do trabalho, porque no futebol é muito difícil de você conseguir amigos e conseguir continuar a amizade fora do futebol. E ele é um cara, ele, a família dele, o Guilherme, toda a comissão, acho que a gente se dá muito bem, a gente brinca muito, a gente se diverte. Então acho que a nossa relação é uma relação que a gente não esperava, né? Ele se tornou o que a gente é hoje, então é muito feliz. Por isso que as coisas vêm dando certo dentro de campo, né? Ele é um cara sensacional, um cara que todo mundo gosta, que todo mundo ama e respeita muito aqui dentro do clube. Ó Kiesa, tem aqui uma bem interessante, essa aqui eu selecionei do Geandre Melo. Ele pergunta assim, ó, todo mundo bateu o pênalti no alto, né? No jogo agora contra o Sport no campeonato pernambucano. E você bateu rasteiro. Pergunta se ele também bateria no alto e mudou a cobrança na hora que partir para a bola. Essas coisas também eu gosto de entender, o que é que se passa na cabeça do atleta. Você foi já sabendo onde ia bater? Cara, quando eu saí do meio de campo andando até a bola, eu não sabia o que eu ia fazer. Sinceramente, eu passo muitas coisas na minha cabeça por tudo que eu já passei aqui, né? E caiu nos meus pés, na minha possibilidade de definir. E a gente, graças a Deus, já é acostumado com esse tipo de pressão, com esse tipo de coisa para se definir. O Hélio, antes, ele falou, e aí Kiesa, vai e qual? Eu falei, eu fecho. Eu gosto de fechar. Acho que é um momento importante, né? Que a gente tem que estar um pouco mais calmo, um pouco mais de experiência para poder fechar uma cobrança de pênalti. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer até andando na bola. Eu bati três pés na competição do outro lado e eu fiquei, não sei se ele vai, não sei como é que foi o estudo deles também. E aí, na hora que eu fui, botei a bola, que eu corri para a bola, falei, vou bater no meu canto. E aí, eu falei, goleiro alto, goleiro grande, a gente tem que bater rasteiro, né? Tirar bastante, porque é difícil deles chegarem. Então, quando eu fui para bater a bola, eu tomei a minha decisão. Eu não tinha tomado ainda. Eu não costumo fazer isso. Nunca fiz. Sempre fui convicto do que eu ia fazer. E dessa vez, eu mudei e fui feliz, né? Graças a Deus. Porque na semifinal, como você disse, você tinha batido contra o Santa no outro canto. Dessa vez, você preferiu o seu canto que você disse, que é o canto... O jogador tem um canto de segurança, né? Para bater. É, o canto que a gente tem de segurança. Estou me entregando aí, mas... Mas na próxima, Kiesa, vai bater em outro canto. Não, mas a gente... A gente é um canto que a gente já é acostumado a bater, que a gente já tem aonde, mais ou menos, pode colocar a bola que o goleiro não chega. É, outra aqui sobre futebol, coisa séria. Guilherme pergunta, com quem você se entrosou mais? Rogério, aí ele está falando da passagem anterior, né? 2011, né? 2011, 2012. Eles jogaram juntos. Uma parceria muito boa com o Rogério ou com o Eric, agora? Agora tem dois, né? Tem Eric, tem Vinicius também. Fica difícil, né? Porque tem o Eric, tem o Vinicius, que a gente se dá muito bem. E... Ah, cara... O Rogério é um amigo que eu tenho, um homem também, que a gente se tornou fora de campo. A gente trabalha com a mesma empresa. A gente, desde 2011, que a gente é junto, né? Então, fica meio difícil, né? Mas, é... Eu escolheria os três. Os três. Que foram... É... Os três que a gente mais se deu bem aqui no clube, né? O Vinicius também é um cara sensacional. O Eric é um menino que a gente se dá muito bem. Então, ele como irmão mais novo. Então, a gente se dá muito bem fora de campo e dentro de campo nem se fala. Pronto, vamos sair agora do futebol. E vamos para a parte social. Robson, pergunta aqui. Pergunta a ele, Rafael, se ele quer ser padrinho do meu futuro filho. Aceito. Aceito. É uma honra. Agradeço. Obrigado. Como filhote nascer, é só falar quando a gente tá aí. Você tem recebido muitos convites assim? Padrinho. É que eu tô vendo que você tá compartilhando um monte de coisa, né? No seu Instagram da torcida. Ah, eu... Eu tento, né, o máximo que eu posso, retribuir o carinho que as pessoas têm comigo, né? É meio difícil, porque há muitas mensagens e a gente acaba não respondendo todo mundo. Mas a gente tenta e eu procuro, né? Sempre colocando nas minhas redes sociais as coisas que me envolvem, que colocam sobre mim. Então, é uma forma de agradecer o carinho, de retribuir o carinho do torcedor e das pessoas que gostam da gente, né? Tem mais um aqui, ó. Essa aqui é a proposta, o negócio vai ficar sério. Leila Lopes. Chiesa. É a Leila que tá falando, tá? Quer casar comigo? Ô, Leila, eu fico exogiado com o seu pedido, mas tem que pedir pra ele dos anjos, que é o novo amor da minha vida. Então, eu tenho que pedir pra ele, ver se ele libera, viu? Mas como é que tá o coração do canal, né? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu não tô feliz, tô bem. Então, a gente deixa pra Deus, quando quiser colocar uma pessoa na nossa vida, que a gente possa amar novamente e ter um relacionamento. A gente deixa que ele se responsabilize por isso. Ó, a galera mandou vídeos também, tá? Vamos agora aqui pra essa reta final dos vídeos que os torcedores do Náutico mandaram pra o Chiesa. Chiesa, esse primeiro vídeo é da Marcela. Dá uma olhada aí, o torcedor que tá assistindo o vídeo também vai ver aí na tela. Vamos lá, Marcela falando. Agora, Kiki, eu quero saber o que é que você tem pra dizer pra esses rivais aí, ó. Que estavam falando que o Náutico ia morrer na praia, que o Náutico não ia ser campeão. E aí, o que é que você tem pra dizer pra ele? Eu não tenho a dizer nada, eu só... E aí, esse aqui agora é do Roberto. Dá uma sacada aí, o que é que ele fala. Fala, Kanovi, meu nome é Roberto. Primeiramente, queria dizer que eu sou um grande fã seu. Torci muito pela sua volta e torci mais ainda por um título seu com a camisa do Náutico. Bom, minha pergunta é a seguinte. Você sabe que a nossa torcida sempre cantou pra você uma música? Seu pesadelo, você conhece bem. Queria saber o que você acha dessa música e, se possível, cantar um trecho pra gente. Tamo junto, Matador. É nóis. Agradeço aí, Roberto. Obrigado. A música é importante. Desde 2011, que a torcida canta, a gente já pegou, né? Sabemos um trecho, sim. Fico feliz e quando a gente joga contra o rival, a gente fica mais feliz ainda, né? Mas o trecho é... Ô, 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 seu pesadelo. O Kiesa é matador, caçador, mas deixa com vocês o restante, que aí senão é muita polêmica, né? Kiesa, e a última parte aqui do nosso vídeo vai ser a sessão perdão. Tem muita gente arrependida de ter falado alguma coisa pra você aí nas redes sociais. E você bloqueou. Então, é o momento agora dessa galera pedir perdão. Kiesa vai avaliar caso a caso. Ver se essas pessoas merecem ser desbloqueadas. Mas tá aqui, ó. Vamos ver vídeo por vídeo. Tem o vídeo aqui da torcedora Vitória. Vamos ver o recado da Vitória aqui, Canove. Vamos ver se ela merece ser desbloqueada. Fala, fala, Canove. Eu não vim aqui te fazer nenhuma pergunta, não, viu? Eu só vim te pedir. Me desbloqueia aí, Kiki. Me desbloqueia aí. Para de guardar mágoa, viu? É nóis, balão. Vamos ver mais. Vamos ver da Francine. Francine. Até gato a Francine trouxe. Olha, isso aqui é meu gato. Que tem o seu nome. E pedindo pra me desbloquear. Então, né? Pedido de gato. Pedido meu. Faça sua gentileza. Me desbloqueie lá. Não guarde esse sentimento ruim, não. Me desbloqueie. E o último. O último torcedor aqui. Deixa eu ver o nome dele. Bora, mil carnave matador. Vim aqui pedindo perdão. Pra tu me desbloquear do Instagram. Foi um momento de raiva. Que me arrependo. Que o Timba tava fazendo a gente sofrer. E a gente sofre muitas vezes. Tô aqui, ó. Famisa nova. Sem número. Presta-se a colocar o 9. Do Kieza. Desbloqueia aí, Kiki. Tamo junto, cara. Um abraço. E aí, Kiki? Essa galera tá merecendo? Perdão? Eu vou desbloquear, rapaziada. Porque eu acho que... Por mais que a torcida fique chateada, às vezes, com raiva, mas a gente... Eu, particularmente, respeito muitas pessoas, né? Eu vivo no meio do futebol e torço pra algum clube e eu procuro respeitar os jogadores que estão. Então, por mais que seja numa fase mau, acho que, às vezes, numa situação que a gente precisa partir pra rede social pra ficar botando ofensas, pra ficar falando coisas que não tinham necessidade. E, no momento, a gente acaba ficando chateado pelo fato do que a gente já viveu no clube, né? Por tudo que a gente fez no clube. E, às vezes, as pessoas não respeitam, as pessoas não veem isso. E aí, pegando um momento de raiva e ficam falando coisas que eu não acho certo, não acho que é o correto. Porque eu não fazeria isso. Jamais. E aí, eu acho que merece um bloco, né? Porque a pessoa que vai na rede social... Porque eu não faço isso, como eu falei. Pra ficar xingando a pessoa, pra ficar ofendendo, eu acho que isso não é o correto de se fazer. E aí, eu não acho as coisas corretas e a gente acaba bloqueando, né? Mas eu vou desbloquear, rapaziada. Não levo mágoa, não levo rancor de ninguém. É tudo paz e a gente ama a torcida, a gente ama todos os torcedores do Náutico. Então, tá tudo em paz e eu vou desbloquear vocês todos. Kiesa, valeu por ter entrado aí na resenha. Que seja um ano que continue sendo um ano brilhante pra você, cara. Tudo se quiser, pra todos nós. Tamo junto. Obrigado, torcida Ubrubra. Esse foi Kiesa React. Kiesa reagindo aí aos comentários da torcida. Valeu. Voltou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho